Isso mesmo, falsificação, ainda mais porque peças automotivas geralmente tem um valor elevado. Como é que era o esquema desse pessoal? Inclusive, essa operação foi a maior do Brasil nos últimos três anos. Geralmente, o pessoal trazia peças, como a gente vê aqui, algumas da China. Aqui tem lâmpadas, velas para veículos, outras peças automotivas. E aí trazia da China marcas paralelas, digamos assim. E aí produziam as embalagens para colocar como marcas de grande circulação, marcas que têm mais valor de mercado. E nisso aí o pessoal começou a ganhar muito dinheiro, Lóris. Distribuía aqui na região centro-oeste, distribuía para o nordeste, distribuía para grandes mercados consumidores na região sudeste do Brasil. Até que o pessoal aqui da DECON, da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor, desencadeou essa operação. Lá na cidade de Itapuranga, aqui no interior do estado de Goiás. Está aqui comigo o doutor Frederico Maciel, que vai dar mais detalhes sobre essa grande operação. Boa tarde, doutor. Como é que se deu? Como é que essa denúncia chegou a vocês? E como é que foi o emprego aí da investigação até se chegar nesse pessoal? Bem, esse alvo já foi investigado por nós aqui em 2019. Nós fizemos uma grande apreensão na empresa dele também, de peças automotivas falsificadas. No final desse ano, nós tomamos conhecimento, através da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, de que esse alvo continuaria com a mesma prática. Nós iniciamos uma investigação e descobrimos que ele mudou a sua forma de agir, distribuindo a sua produção para outros imóveis. Então, a gente representou por uma andar de busca para cada imóvel desse, o local do depósito, o local onde ele fazia a marcação da peça, e um terceiro local onde ele embalava esse produto. E na data de ontem, nós fizemos a apreensão de toda essa mercadoria. Existia toda uma cadeia de produção, doutor? Exatamente. Sempre existiu, só que antes o foco era na empresa. Agora, até por ter tido uma apreensão grande em 2019, ele mudou sua forma de agir. Mas a nossa equipe de policiais conseguiu apurar como que funcionava novamente o esquema. E aí, como é que era, Luares? Olha só. O pessoal trazia peças como essas aqui, por exemplo, aqui a gente está vendo velas automotivas. Trazia da China, em grande quantidade, até a granel. E aí, conseguiam fazer a fabricação em gráficas das embalagens. Aqui é uma embalagem de lâmpada, uma lâmpada que tem um preço maior, fazia a fabricação da embalagem. E até tinha a máquina gráfica para fazer a gravação no próprio objeto. E aí, eles acabavam comercializando isso num preço muito maior do que comprou. Inclusive, o líder deles, o suspeito principal, ele está foragido, tem mandado de prisão. Como é que é? Exatamente. Ele está foragido. Na ocasião da operação, nós não conseguimos localizá-lo. Mas o mandado de prisão dele está em aberto e ele está foragido. Quais devem ser as próximas diligências desse caso? Localizá-lo. E aí, tem muito mais gente envolvida? O que esse pessoal pode responder? Eles podem responder pela prática do mesmo crime, né? Que é comercializar produto em próprio consumo, além do crime de falsificação. Toda cadeia, né? Quem embala, quem faz a marcação, quem guarda no depósito. Então, todos podem responder pela mesma prática criminosa. A gente já lembrou, mas essa operação foi a maior aí do Brasil nos últimos três anos? Exatamente. Foi a maior. Nós apreendemos mais de 300 mil peças, né? Um prejuízo aí estimado para ele de 5 milhões ou mais de reais. Foi uma operação bastante exitosa. Mas esse pessoal já está atuando no mercado aí tem um tempo? Já tem um tempo, mas nós também estamos combatendo esse mercado de falsificação já tem um tempo. Muito obrigado. Doutor Frederico Mancial, me empresta o microfone, por favor. Deixa eu fazer aqui a higienização. Vou chamar aqui para falar comigo também, Luares, o Rodolfo Ramazzini, que ele é da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Inclusive vocês, boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Vocês que trouxeram essa denúncia aí, essa queixa para a investigação que sucedeu depois da Polícia Civil. Como é que foi que chegou isso a vocês? Da mesma maneira que na operação anteriormente desencadeada aqui pela DECOM em 2019, a BCF recebeu uma denúncia de que essa quadrilha tinha voltado a comercializar peças falsificadas em território brasileiro. Depois dessas informações, nós fizemos um levantamento inicial e, de pronto, trouxemos as informações aqui para a DECOM, que realizou então uma brilhante investigação que descobriu que essa quadrilha agora estava se utilizando de quatro endereços diferentes na cidade de Itapuranga para a gravação de peças, embalar elas depois e depois também distribuí-las para todo o território brasileiro. Essa quadrilha é altamente especializada e revendia esses produtos para diversos estados da federação, para distribuidoras, lojas de autopeças e também através de plataformas de e-commerce. Então, essa quadrilha dava um prejuízo muito grande ao país, seja para as indústrias que estão perdendo com a violação das suas marcas, seja para o consumidor que está se expondo a risco com uma autopeça falsificada de baixa qualidade e também para os cofres públicos que não oferem um centavo de imposto em cima dos produtos falsificados. Mas o principal que se deve enaltecer aqui é que nós tiramos um grande player do mercado, um grande falsificador, um dos maiores do Brasil, o maior certamente da região centro-oeste, foi tirado do mercado após essa brilhante operação da Delegacia do Consumidor aqui de Goiás em conjunto com a BCF. Agora, Rodolfo, a gente vê muita roupa falsificada, a gente vê bebidas falsificadas, várias operações aqui da DECOM já, inclusive, já desarticularam quadrilhas aí, mas peças falsificadas não é muito comum. A gente, às vezes, fala, quando você vai comprar, né, Luar, você vai ali na autopeça comprar, você fala, você quer a peça principal, a marca principal, que é a mais importante, assim, digamos, que geralmente tem o valor mais alto, ou você quer a paralela, que a paralela geralmente tem o valor mais em conta, digamos assim. Mas aqui nesse caso, não, você chegava para comprar a peça da marca principal, da grande marca, e aí era de marcas paralelas, vindo da China, inclusive. Como que a pessoa pode saber, para a gente defender o consumidor, como que o consumidor pode, ele vai lá na autopeça, está aqui, ó, peça com a marca boa e tudo mais. Como é que ele pode saber que ele não está levando ali gato por leve? Em primeiro lugar, a gente sempre diz o preço, né? Porque se o preço está muito barato, desconfia, ou se trata de um produto falsificado, ou de um produto roubado. Não existe mágica em relação a preço. O segundo detalhe é sempre reparar na embalagem, no layout, na coloração, se há alguma diferença do que você está habituado a ver e a comprar. E a terceira também, assim, quando você pega na mão a peça, se você vê que ela está gravada diferente, que a gravação que costuma estar em um lugar está no outro, ou que o material está te parecendo lixado, ou está com alguma característica diferente, imediatamente entrar em contato ou com o saque da própria indústria, ou com a BCF através do nosso disco de denúncia, que nós vamos apurar isso e encaminhar essas informações para as autoridades, para proteger a população brasileira de não consumir um produto, que, no caso das auto-peças, é um produto que pode atentar contra a segurança e contra a vida do consumidor. Justamente. Obrigado, Rodolfo. É uma operação muito grande aí da Polícia Civil, desarticulou esse pessoal que vendeu muitas peças aí falsificadas, trazia os produtos da China, remarcava, fazia embalagem nova, enfim, toda uma cadeia de produção do crime, que felizmente foi desarticulada pela Polícia Civil, com a parceria e uma ajuda aí do pessoal da Associação Brasileira de Combate, a falsificação. E como eles bem disseram, bem disseram, Luares, um material desse aqui, você acha que está comprando algo ali que vai te dar uma garantia, que já tem um valor de mercado justamente por conta disso, mas acaba levando algo que pode trazer insegurança num veículo, que é algo que você está ali nas estradas, alta velocidade, realmente muito perigoso. Parabéns para a Polícia Civil por mais esse brilhante trabalho. O Brasileiro, rapidinho aí, rapidinho aí uma informação, por que a região do Vale de São Patrício e Itapuranga, 2019, teve uma mesma operação dessa lá, Jaraguá, por que essa região do Vale de São Patrício produz tanta pirataria? Qual é a explicação para isso? Jaraguá, Itapuranga, aquela região, por que tanta pirataria nessa região? Pois é, às vezes, vem cá, Rodolfo, você pode até ajudar. A gente falou, Luares, tem uma dúvida que é a seguinte, por que essa região ali do Vale de São Patrício, aqui a gente tem Itapuranga, você tem lá Jaraguá, que já teve uma questão de falsificação de roupas, aquela região do Vale de São Patrício, por que que é um polo, digamos assim, entre aspas, claro, desses registros de falsificação? O Brasil todo, infelizmente, tem polos de falsificação. Ao contrário do que todo mundo pensa, as falsificações não vêm só da China. Os produtos que exigem uma maior sofisticação tecnológica para ser fabricados, usinagem, esses sim, vêm prontos de fora. Outros, menos tecnológicos, digamos assim, como é o caso das confecções, como é o caso dessas peças que só eram gravadas e outros tipos de peças mais simples, são falsificados dentro do território nacional por quadrilhos de falsificadores brasileiros. Goiás, além de ser um importante mercado consumidor do país, ainda é um importante, geograficamente é extremamente importante. Por quê? Porque é um Estado que está no meio do país, o que facilita a distribuição desses produtos falsificados para todos os Estados da Federação. Só para citar um exemplo, para responder a pergunta do seu apresentador, o Estado de Goiás produzindo essas peças falsas, essas peças eram despachadas para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste todo, e também para os Estados de Minas Gerais e São Paulo. Ou seja, a posição geográfica de Goiás também facilitava a ação dessa quadrilha de falsificadores. Com certeza, né, Aloares? Tem aí o bônus e tem também o ônus de nós, o Estado de Goiás, sermos aí o coração do Brasil. Tem o bônus e tem o ônus. Aqui, ser um modal de transporte acaba facilitando para essa questão aí do tráfico de drogas e também para a questão agora, como a gente vê, da falsificação de peças. Quem tiver alguma denúncia, inclusive, sobre falsificação, alguma desconfiança, pode apresentar para a Polícia Civil no 197.